Música Celso, nós viemos até o assentamento Nossa Terra, Nossa Gente, nós estamos na chácara para isso. E por aqui, um mistério. Nós vamos conversar com o Sr. Jorge para tentar descobrir, desvendar esses mistérios. Acreditem vocês que estão assistindo o telejornal neste momento, que esses franguinhos aqui, olha, foram todos mortos e apenas os pés comidos. O Sr. Jorge acordou hoje pela manhã para cuidar da criação, como de costume, e acreditem, ele encontrou esses franguinhos juntos, todos no mesmo local. Eles foram retirados do galinheiro, não se sabe como e nem que animal ou bicho que foi que tirou eles desse local e apenas os pés comidos. Eles já estavam mortos. E o que o Sr. Jorge quer é descobrir o que está acontecendo, que mistério é este? Apenas os pés comidos. E esses frangos são de criação, né? A raça é indio-tuso e é uma raça cara. E ele faz a criação desses frangos e, posterior, eles são vendidos. O Sr. Jorge, o Sr. que trabalha com essa criação há muito tempo, já havia acontecido algo similar? Não, nunca aconteceu. Eu bicho com galinha desde pequeno, desde criança. Toda vez que eu moro na fazenda, toda vez que eu criei galinha. Eu já vi jaguatirica matar muita galinha de uma vez, só que eles comem só a cabeça, comem o sangue. Agora deixei ter que eu nunca ouvir falar, não. Nunca vi nem pensar de acontecer isso. Você vê, os frangos não foram mutilados, só os pés. Não tem sinal de morte que foi cortada a guela, foi destroncado. Nada, nada matou esses frangos. Só comeram os pés dos frangos. Não é que esses frangos morreram. Eles eram para estar ali, rolando no chão, ali, sem os pés. Mas estava tudo montuadinho, morto, montuadinho no pé da bananeira. Você vê, é uma coisa esquisita. Tirou de dentro o galinheiro bem alto e deixou num monte bem arrumadinho, num lugar só. E não tem frangos destroncados, não tem nada. Você está vendo que era tudo inteiro. Só comeram os pés. É uma coisa que eu não entendo de maneira nenhuma. Nunca ouvi falar isso. Morei aqui no Kiko Furin, três anos, criei galinha, dentro do mato. Nunca ouvi falar isso aí. Nunca comeu nenhum frango desse jeito. Nunca ouvi falar. E é justamente isso, né? Tirar de um galinheiro tão alto. Pois é, o galinheiro daquela altura ali, você vê, não tem condições. Como é que ele tirou esses frangos de dentro? Os frangos dormindo, os sete num lugar só, pegou os sete que estavam juntos. No mesmo lugar que estavam os sete dormindo juntos, só comeu os sete. Ele tinha mais, ele tinha mais dezesseis para frente, dormindo em cima das peias. Mas esses sete dormiam separados. Você vê, foi os sete embora. E aqui, a possibilidade é que realmente, de mordida, né, senhor Jorge? Não é que tiraram de lá e cortaram, né? Deu, só nos pés desses, tá vendo? Só comeu os pés desses. Aqui não tem outro lugar mordido, tá vendo? Só o pé, ó. Aí, ó. Não tem pescoço comido, tem nada, ó. Nada, nada. Esse aqui é formiga que comeu agora cedo, ó. Tá vendo? O olho que ela foi formiga que comeu, ó. Então, você vê, não tem machucado, ó. Nada de machucado aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Tudo inteirinho os franguinhos. Só comeu os pés. E tudo frango gordo, tudo frango sadio, ó. Até bem, bem tratado. Você vê, o negócio é esquisito. Olha essa franga aqui, a franga. Essa aqui, ó, o tamanho da franga. Não tem sinal de nada, de nada nos seus pés comido aí, ó. Olha a situação dessa franga. Nada de sinal. Aqui foi a formiga que comeu o olho dela, ó. Não tem nada de estrago, ó. Isso não escutou nenhum barulho? Nenhum. A gente fica dentro de casa lá, né, é longe a casa, a casa bem fechada. Então, eu não escutei barulho à noite. Nenhum, nenhum. A gente fica só dentro de casa lá. Ficou à noite, a gente vai pra televisão, vai deitar, né, então a gente não tá prestando atenção. Porque é tudo cercadinho, tudo fechado. Agora, preocupa o senhor, né, uma situação dessa ou o que pensar daqui pra frente? É, preocupa, porque agora a gente tem que cuidar, ver o que aconteceu, né, vigiar uma noite ou duas vezes. A gente consegue achar o que aconteceu. Porque uma coisa, um mistério tem, porque não é possível. Aqui já pegou 15 pintinhos aqui, ó. Tatu Peba já comeu 15 franguinhos aqui, já comeu da irmã aqui, ó. Só que o Tatu Peba come tudo. Ele come galinha, ele come ovo, ele come tudo. Agora, esse jeito aqui, eu nunca ouvi falar, vai comer só os pés dos frangos.